Oi, gente maravilindas! E aí, como é que vocês estão, hein? Sabe aquele ditado que diz Casa de ferreiro, espeto de pau É, gente, aqui não é diferente Aí na sua casa também Eu tava precisando de um porta-saco Então eu resolvi fazer pra mim E ensinar pra vocês E aproveitei, usei o tecido Digital da loja Avemo Tecidos A coleção de Natal Como tá se aproximando o Natal Eu tô fazendo vários vídeos, ó Eu fiz também um batimão Fiz um porta-travessa E todos os vídeos você vai encontrar Aqui no canal Bem, lembrando que Avemo Tecidos é a maior Loja de tecidos da internet E entrega pra qualquer lugar do Brasil E não esquece de usar o cupom Maravilhinda Antes de finalizar sua compra, tá? Dizer também que loja Avemo Tecidos Agora tá com loja física lá no Brasil Na rua Menino Barroso, número 550 Eu vou deixar todas as informações Da loja Avemo Tecidos Aqui embaixo, ó Bem, então é isso, se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Tocar o sininho pra receber as notificações É de graça, não custa nada Isso motiva a fazer mais Bem, e agora Vamos deixar de conversar E vamos fazer E aí, gente, e aí? Como é que vocês estão, hein? Então, como tá se aproximando o Natal Eu vou ensinar pra vocês Algumas peças natalinas Aqui eu já ensinei, ó Como fazer esse porta-panetone Porta-biscoito Porta-torrada Olha como ele ficou maravilhoso E é bem facinho de fazer, tá? Pra você que é iniciante Então, isso aqui é bem facinho Também ensinei como fazer a guirlanda Olha como ela é maravilhinda, gente O molde também você encontra abaixo do vídeo, tá? Isso aqui, ó Isso aqui vende bastante Você também pode fazer Para enfeitar a sua casa, né? Ensinei também como fazer Essa peça aqui, ó Que é o cobre Alimentos térmicos Gente, ó Olha como ele é facinho também de fazer, tá? Então, todas essas peças são Para o Natal Porque tá se aproximando E você não pode ficar de fora, né? Tem que se organizar, gente Então, vamos lá Os tecidos que eu tô usando É o tecido da loja Avimor Tecidos Esse tecido aqui é digital Essa aqui é a coleção nova, tá? Coleção nova de Natal Da loja Avimor Tecidos E lá você também tem um cuponzinho de desconto Antes de finalizar a sua compra Não esquece de usar o cupom Maravilhina E hoje eu vou ensinar pra vocês Um lindo porta-saco Então, vamos lá Aqui eu cortei três faixinhas Na medida de 55 por 15, tá? Duas brancas e uma aqui estampada E aqui para a parte de baixo Eu cortei 55 por 10 Duas vezes E aqui eu vou usar essa fita aqui Esse bico Pra dar um toque bem especial Aí agora eu vou separar E vamos para o passo seguinte Ó, então, gente Aí agora eu vou unir as faixinhas Eu vou pegar essas duas faixinhas aqui, ó E aqui embaixo eu vou fazer Um abanhadinho Pego aqui, ó Tá vendo? Bem fininho, gente, ó Dobro Aqui, ó E dobro novamente Tá vendo? Assim, ó Vou pegar aqui E vou costurar E aí E aí Ó, prontinho, gente Ó, prontinho, gente Fiz aqui, ó O abanhadinho Nessas duas partes Aí agora Eu vou pegar aqui assim, ó É muito simples, ó É muito simples, ó Pego aqui o meu Tecidinho branco aqui, ó E vou costurar Assim mesmo, ó Essa parte aqui Vai ficar uma aqui embaixo E esse outro aqui Um em cima, tá? Então vai ser, ó Um branco O estampado E o outro Branco, tá? Então vou fazer isso E mostro pra vocês Então vamos lá Vou pegar aqui, ó E vou costurar Se você tiver uma máquina Zigue-zague Você pode passar, tá? Caso você queira Ó Prendi esse aqui Aí agora Eu vou vir com essa Aqui, ó Tá vendo aqui? Ó E vou costurar Em seguida Eu vou colocar Outra branca Ó Aí agora Eu vou colocar Outra branca Aqui, ó Pego aqui, ó E vou costurar Ó Ó Passei Essa Né? Aí agora Eu vou Colocar essa outra Aqui, ó Essa aqui É que vai ficar Como se fosse O franzido, tá? Ó Vou pegar aqui, ó E vou costurar Olha como é facinho, gente Bem Aqui Eu vou lá no ferro Vou passar Pra ficar bem bonitinho Pra depois Eu colocar Essa rendinha aqui, ó Tá vendo? Vou fazer isso E mostro pra vocês Gente, fui no ferro Passei Aí agora Eu vou colocar Esse bico aqui, ó E vou costurar E aí? Vamos lá. Ó, prontinho, gente. Passei aqui, ó, as duas costurinhas. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Prontinho, gente. Aí, agora, eu vou colocar aqui atrás, ó, o viés, tá? Esse viés aqui é de três e meio. Eu pego aqui, ó, e vou costurar. Ó, prontinho, gente. Passei aqui de um lado. Aí, agora, do outro, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu pego aqui, ó, o meu viés e ponho aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. E vou costurar. Ó, prontinho. Ó, prontinho. O que é isso? O que é isso? Ó, prontinho, gente. E essa parte fica assim, ó. Tá vendo? Aqui dentro eu vou passar o elástico. Aí, agora, eu vou pegar, ó, uma faixinha. Aqui tem 20 centímetros. E vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó, prontinho. Fiz essa alcinha, vou reservar. Aí, agora, eu vou passar o elástico. Ó, eu vou vir aqui e passo aqui, ó, nessa canaletazinha feita com viés, tá? Ó. Pego aqui e vou sair até do outro lado. Tá vendo aqui? Gente, mais ou menos 20 centímetros de elástico, tá? Pego aqui, ó. Aí, agora, eu vou costurar aqui, vou prender o elástico aqui, ó. Ó, prender aqui e aqui também, ó. Dos dois lados, tá vendo? Ó, passa um elástico aqui. Aí, agora, eu vou passar o outro aqui, ó. Aqui embaixo. Venho aqui... E vou passar aqui, ó, nessa canaletazinha também, ó. E aí, aqui, eu vou prender. Ó, prendi um lado, ó. Aí, agora, eu vou prender o outro. Então, gente, coloquei aqui o elástico. Aí, agora, eu vou fechar, ó. Eu vou centralizar aqui. Aqui, assim, ó. E vou costurar. Prontinho, gente. Fechei. E aqui, você pode passar um zigue-zague ou um overlock, tá? Aí, agora, eu vou pegar essa faixinha aqui, ó. E ponho aqui, ó. Aqui do lado, tá? E vou costurar. Prendi aqui a alcinha. Depois, eu vou passar o overlock aqui. Aí, agora, eu vou virar. E aqui tá finalizado, ó. Aproveita que o Natal tá chegando. Faz aí pra vender, ganhar um dinheirinho extra, não sei. Entra lá no site da loja Ave Moldecidos. Olha como é que fica lindo, gente. Todo mundo vai gostar de ganhar um presentinho feito por você. Bem, essa aula aqui tá finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E seguir meu parceiro Ave Moldecidos em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui um big beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!